Olá aluno, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue seu lápis, seu caderno e vamos estudar. A aula de hoje é sobre volume de prismas retos e cilindros. Então, vem comigo. Vamos lá? Vamos lá. Você já viu essa frase, você precisa ver por outro prisma. Por outro prisma? Prisma? Será que é o carro? Não. Prisma reto. Na matemática, prisma reto é um polietro cujas bases são duas regiões que... Vamos lá. As bases são paralelas. Olha aí, base. Duas bases paralelas. Uma em cima da outra. Vamos lá. Suas faces laterais são regiões em forma de paralelogramo. Olha aí, as faces laterais formam paralelogramo. E por último, altura é a menor distância entre as duas bases, ou as suas bases. Olha aí, altura, que vamos chamar de H. Então, qual é o volume agora de um prisma? Volume ou capacidade? Vamos aprender? A fórmula é volume igual a área da base vezes a altura. Note que este prisma reto, a base é um retângulo, ou pode ser um quadrado, ou um paralelogramo, ok? Em outras aulas, nós vamos ver outros tipos de prisma. Mas esse é apenas o prisma reto. Então, vamos prosseguir. Vamos lá. O comprimento desta carreta é de 12 metros. A largura é 2,40 metros. E a altura é igual a 1,80 metros. Poxa, professora, aí cadê o prisma aí? Já identificou? Vamos lá. Vou simular pra você. Qual é o volume desta carreta? A capacidade aqui da carreta. Vamos lá. Já deu pra ver? Vamos lá. Temos largura, comprimento e altura. Lembrando que para calcular o volume ou a capacidade, é área da base vezes altura. E cadê o prisma? Olha aí, o prisma só porque ele está deitado. Ele deitado deixa de ser prisma. Ele está na forma de um paralelo ao pípedo. Mas também é o prisma. Lembrando que a diferença é porque o prisma fica na forma vertical e o paralelo ao pípedo na forma horizontal. Mas o cálculo é o mesmo. E qual é a área da base? Se a face dele, a base, é um retângulo, então é base vezes altura. Dois vírgula quarenta vezes doze. Então vamos calcular? Então o volume é dois vírgula quatro, ou quarenta, que é a mesma coisa, vezes doze, vezes um vírgula oito, que é a altura ali da carreta. Ok? Então calculando, o volume ficará igual a cinquenta e um vírgula oitenta e quatro. O quê? E qual a unidade de medida? Metros cúbicos. Agora o problema é que eu quero saber a capacidade em litros. Lembre-se que um metro cúbico corresponde a mil litros. Então o que você vai fazer? Multiplicar por mil. Corresponde então o volume desta carreta aí. A caçamba da carreta é de cinquenta e oito mil, cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta litros. Ok? Vamos prosseguir agora. Agora vamos falar do petróleo. Você sabia que o petróleo é vendido no barril? Olha aí. Barril ou barris de petróleo. Só que o barril tem o formato de um cilindro. Muito bem. O cilindro é uma figura geométrica formada por duas faces circulares e um retângulo de altura H. Com comprimento 2πr. Olha aqui. A base circula. Duas bases. E altura. Agora vamos ver a planificação desse cilindro? Veja como acontece. A planificação. Temos as duas bases que são circulares. Então a base é 2πr. E ali temos o formato de um retângulo. Ok? Que é a altura. Você notou aí a planificação do cilindro? Ficou fácil de notar agora? Então vamos conseguir como calcular agora o volume deste cilindro. Vamos lá. O volume do cilindro justamente é volume igual área da base vezes altura. Poxa, aí vai ser igual ao prisma? Não. Não. Porque a base do cilindro é circular. Então a base é πr². r é o raio da base e π, aproximadamente 3,14 e altura, altura do cilindro. Então o volume fica πr² vezes a altura. Vamos lá? Agora qual a diferença então entre prisma e cilindro? O prisma, ele tem o formato de polígonos planos. Ok? Pode ver que são formados por polígonos retângulos, quadrados, paralelogramos. Já o cilindro é um sólido com bases circulares iguais e paralelas. Já notou? Mas agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Vamos lá. Considere agora que um barril tem a altura de 1 metro e o raio da base mede 0,30 metros, ou 30 centímetros. Qual é o volume deste barril dado π igual a apenas 3? Então vamos lá. Lembre-se, a fórmula é volume igual a πr² vezes h. Então o volume πr, que é o raio, que é 0,30 ou 0,3 ao quadrado, vezes a altura, que é de 1 metro. Então calcula-se primeiro a potência e depois multiplica. Então agora é 3 vezes 0,09, que é 0,3 ao quadrado, vezes 1. Então o volume deste cilindro é igual a 0,27 metros cúbicos. Agora, e quanto será em litros? Você já sabe, né? Multiplica por mil dá 270 litros. Ok. Agora vamos deixar o desafio matemático da aula de hoje. Já correu? Para anotar, o desafio de hoje é... O presidente da associação do bairro resolveu comprar um reservatório de água no formato cilíndrico para abastecer o seu bairro. Então, sabendo que o raio da base do reservatório é de 5 metros e a altura é de 10 metros, queremos saber qual é o volume em litros desse reservatório. E o π está aproximadamente ou igual a 3. Então, corra para fazer. Espero que você tenha entendido um pouco este assunto. Com certeza, nos encontraremos na próxima aula. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais.